Depois sou eu que bebo né gente Pode ficar tranquilo que vai só filmar o tapetinho na cabeça Tem um amor aquela senhorinha ali né Como que o nome dela mais falou? Sabe que eu não lembro que você é mais Aquele é o outro, cadê? 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 Eu acho que é o contrário, é a cerafeme e o macho vai atrás dela É porque é onde a vaca vai, a jacarua vai e o jacarua vai atrás Você viu aquilo ali? Como você está falando daquela coisa ali ó Cadê? 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 Cadê?